O vereador Jorge Luiz de Oliveira, que está na presidência por 15 dias porque Alial Machado pediu licença, fez uma grave acusação. Durante a campanha eleitoral, candidatos a deputado teriam feito pressão na Prolar para favorecimento de algumas pessoas. O presidente Dino Chirucci se defendeu. Nós desconhecemos qualquer tipo de favorecimento, mesmo porque o programa nem permite esse tipo de ingerência dentro da seleção. E é bom ficar muito claro isso, que se alguém da população em algum momento recebe essa promessa de que um político, um candidato terá condição de facilitar o acesso à moradia, é uma pessoa que realmente não conhece o programa, totalmente desinformada, porque sabe que não há ingerência no processo de habilitação ou de acesso à moradia feito aqui no município. É tudo feito fora da cidade, pelos órgãos da Caixa Econômica, do Ministério das Cidades. Então são setores bem específicos. O vereador disse que não ficou satisfeito com as explicações. Na verdade, o presidente não trouxe nenhuma novidade. Eu verdadeiramente não consegui chegar a uma conclusão exata com relação às denúncias que estão acontecendo dia por dia. Já são mais de duas dezenas de denúncias de que pessoas que têm 10 anos de inscrição na Prolar ainda não foram contempladas com a casa própria. Isso sobretudo na faixa 1, que é a faixa que atinge as pessoas mais necessitadas, as pessoas que verdadeiramente precisam mais. E também não teve nenhuma resposta objetiva por parte do presidente nesse sentido. Eu não fiquei satisfeito. Essas denúncias, como eu falei, são denúncias sérias, porque tem pessoas que com 3, 4 meses já estão com a casa garantida. Entre os projetos, um do próprio Jorge, que tem emenda inclusive da ex-vereadora Ana Maria de Oliben, caçada pela casa. Jorge quer o fechamento do comércio aos domingos, mas com exceções. Domingo é dia de você ficar com a sua família. Domingo, como se diz no popular, é dia de churrasco e maionese. Domingo é dia de você conversar com a esposa, de você conversar com os filhos. E nós queremos aquela confraternização familiar novamente. Pena que este projeto não tem como contemplar a questão do shopping center, dos supermercados. Tem algumas profissões, alguns estabelecimentos que o projeto não abrange. Mas o grande comércio de Ponta Grossa, o comércio da Bó de Lutaques, da Vicente Machado, do Calçadão, é este comércio que nós queremos que se evite de abrir sistematicamente todo domingo. Porque nós estamos caminhando para isso. O projeto de Jorge acabou saindo da votação para vistas. Volta depois que os vereadores ouvirem o Sindicato do Comércio. Do pastor Ezequiel, um projeto para uso gratuito do centro de eventos por parte de instituições que não cobrem ingresso. Hoje, o aluguel de um dia é de R$ 9 mil. O centro de eventos hoje, como inclusive o valor, é um valor muito alto. E nós fazemos isso gratuitamente. Então, todos os eventos que nós pudermos fazer, beneficente, almoço, algum evento de algum cantor, algo desse gênero, nós possamos fazer para arrecadar, pode ser também para arrecadar verbas para ajudar as instituições. Ou também, simplesmente, para ter um evento lá, para as pessoas irem lá, se descontrair, ter um show evangélico, ou também um show católico. Porque aqui no projeto 308-2014, ele fala de igrejas. Então, indiferente da religião, qualquer tipo de igreja pode fazer seu evento, levar a comunidade lá para estar participando lá de qualquer evento que seja. Outro projeto partiu de Agnel Ferreira Batista. O vereador quer a divulgação dos números dos celulares de todos os secretários no site da Prefeitura. Muitas vezes, o munícipe vem até o vereador para pedir um patrulhamento e um cascalhamento. E muitas vezes, basta entrar ali no site e ver o número do telefone celular do secretário de obras e ligar diretamente a ele, já repassar essa informação da urgência do patrulhamento, cascalhamento ou qualquer outro serviço público. Isso facilita para o munícipe. Às vezes, tem que procurar o vereador, muitas vezes ele já pode ir direto na fonte. Então, pensando exatamente em facilitar a vida dos nossos munícipes pontagrossenses, que nós colocamos esse projeto de lei, porque os secretários também são servidores públicos e devem estar à disposição da população pontagrossense.